Brasil na madrugada Sara Bodowski Meia noite, 37 minutos, 19 graus é a temperatura Pois é, o programa já começa dizendo, tá um pouco atrasado mesmo Meia noite, 36 minutos, infelizmente, começando um programa depois da eliminação do Brasil na Copa A gente sabe que tá todo mundo muito triste, mas eu acho que vamos nos animar um pouquinho Porque hoje tem prata da casa E que tá pra lá de especial hoje Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Gaúcha a Cristina Vieira A Cris, que começou sua carreira na RBS, no Grupo RBS, há 14 anos justamente nessa rádio Como produtora do programa Gaúcha Repórter E já está há 10 anos na RBS TV Onde apresento, né, o que nós chamamos de News, que é o RBS Notícias E também é repórter, né, atuou como repórter e sempre será repórter Cris, seja muito bem-vindo ao programa, bom dia Bom dia, Sara, bom dia a todos Estou muito feliz pelo convite, feliz de estar de volta aqui à Rádio Gaúcha Fazia um bom tempo que eu não vim aqui nem pra visitar Então hoje conheci o estúdio novo Pois é, ficou surpresa, Cris, com essa janela pra rua Nossa, essa lista Gostei muito de voltar, voltar ali à redação também Que foi onde eu comecei como estagiária em 1996 Quantos anos tinha, Cris? Ih, Sara Não, não vou, não vou, não vou entrar nessas indescrições É estudante de jornalismo Estudante de jornalismo Pois é, de rádio pra TV Acha alguma coisa parecida? Vê alguma semelhança nos veículos? Tem muita semelhança, né O rádio é uma grande escola, né Todo mundo que fez rádio vai se dar bem em qualquer lugar Porque a gente sabe tudo que a gente aprende no rádio Como eu fui produtora aqui Então isso me deu uma base muito grande Fiz poucas reportagens em rádio Mas trabalhei em coberturas grandes Então eu saí daqui não só Eu acho que, claro Como se eu tivesse sido repórter de rádio Eu teria saído mais preparada No sentido de improvisos, né E transmissões ao vivo e tal Mas eu tive a base da produção de rádio Que essa é uma base pra vida toda de jornalista, né O pessoal tá perguntando Mas que legal essa música, começando com música Na verdade, essa seleção musical A gente tava ouvindo Nando Reis É a seleção musical da Cristina Vieira Tem Marisa Monte, tem Caetano Tem Diogo Nogueira, Nando Reis Chico Burke, Cássia Ehler Dá tempo na correria do teu dia a dia pra escutar música? Olha, pouco Pouco, porque eu sou viciadinha em notícia Então, no meu carro até faz um bom tempo Que meu aparelho de CD tá estragado Porque eu só fico na gaúcha, então Mas eu tento, assim, em casa Num domingo Num momento, assim, mais de relaxar Descansar a cabeça, assim Escutar uma música que faz bem pra todo mundo, né Pois bem, eu vou liberar os nossos telefones Porque você, ouvinte, sabe como é que funciona O quadro prata da casa, né O nosso entrevistado é entrevistado por mim Mas também é entrevistado por você Então, a partir de agora Três telefones à sua disposição O 3217-6831, o 3223-0600 e o 3217-1610 Você também pode participar aqui pelo Torpedo Torpedo pro 49207 Coloque a palavra Brasil e em seguida a sua mensagem Ou então tem mais caminhos Sabe que interatividade Vocês também lá na TV estão assim, né, Cris? Muita interatividade Tem a comunidade do Brasil na madrugada No www.radiogaucha.com.br www.radiogaucha.com.br E ainda tem o Twitter Twitter.com.br Ah, Sara Bodoves Você tem também o Twitter, né Tenho o Twitter também Cris B. Vieira Quem quiser também mandar alguma pergunta Pode mandar pro meu Twitter também Porque ela vai acompanhando Sabe que quando eu comecei aqui na rádio Sara só tinha a interatividade do A gente atendendo o telefone Escrevendo no papelzinho E trazendo no estúdio Para o apresentador E aos poucos foi surgindo a internet E hoje essa imensidão, né Inclusive esses dias eu estava conversando com a Professora da Famex, a Magda Cunha Que foi minha orientadora E a minha monografia foi sobre A interatividade no Chamada Geral Que era o ouvinte no Chamada Geral E isso em 1997 Estava recém caminhando Cara, a interatividade no rádio é histórica Mas essa ampliação dessa interatividade Que era com o ouvinte telefonando O produtor atendendo E mandando o recadinho pro apresentador no estúdio Já pelos ouvintes da linha Marcelo Vergara acompanhando as ligações 3217-6831 3223-0600 E 3217-1610 Bom, Cris, saindo do rádio Onde as pessoas nem conheciam a tua voz Porque a produção normalmente não fala muito As pessoas sabem mais o nome Guardam mais o nome Pro meio TV, né Que em especial quando você começou na TV Nós tínhamos ainda não muito O efeito da TV por assinatura Que hoje dispersa um pouco o público Mas a questão de ser reconhecida Mudou alguma coisa na tua vida? É uma das figuras mais reconhecidas no Rio Grande do Sul, né? Olha, foi uma trajetória que foi sendo construída aos poucos Porque eu comecei na TV Com Então, a TV Com Eu lembro Tem uma abrangência um pouco menor, né? Que a RBS TV é cara até por não ser um canal aberto E eu fui fazendo aos poucos Coisas pra RBS TV Substituindo férias Na apresentação Previsão do tempo Reportagem E foi uma coisa que foi sendo construída aos poucos Então, até hoje ainda Eu fico ainda meio assim Embaraçada, assim, com a situação Mas realmente as pessoas conhecem Porque todo dia a gente entra na casa delas É a mesma coisa com o Elói Zorzeta, né? O Elói é uma pessoa que... Mas aí nem se compara o tempo de casa, né? Primeira vez que eu vi o Elói foi muito engraçado Porque ver o Elói atrás da bancada É ver que a pessoa tem pernas, né? Mulheres, tudo bem Mas os homens expressam que estremam mais O próprio Cid Moreira é aquela situação Nossa, mas essas pernas, parece que não combina com o resto da roupa, né? Assim, eu trabalho aqui na bancada Sim, a gente está acostumada, né? Tantos anos O Elói é um grande colega, né? E é a cara do RBS Notícias Foi um desafio muito grande dividir a bancada com ele Foi um desafio Foi a primeira vez que eu apresentei, assim, que eu me dei conta Nossa, eu era jovem, adolescente, criança E eu já assistia o Elói Zorzeta E de repente eu estou ali do lado dele Aumenta ainda mais a responsabilidade Lembra quando foi a primeira vez que você apresentou o RBS? Foi em 2004 Foi substituindo Quando a Cristina Ranzolim saiu em licença maternidade Para ganhar a Antônia A Mônica Teixeira, que era apresentadora do RBS Notícias Que está na Globo Que hoje está na Globo do Rio Ela foi para o Jornal do Almoço Eu era apresentadora do Jornal TV Com E passei esses cinco meses, né? Quatro meses, mas um de férias da Cristina No RBS Notícias Primeira vez que apresentou, ligou para casa perguntar se tinha visto Pai, mãe, me viram na TV Como é que foi? Mãe precisou ligar, né? Termina o Jornal A minha mãe diz, né? Se um dia ela não me vê na TV Ela liga para se ver se aconteceu alguma coisa É que se vê a mãe no rádio, né? É Não está lá o que que houve? Às vezes se eu tenho algum motivo que eu não vou apresentar Alguma outra coisa Eu já ligo e aviso, mãe, está tudo bem Eu só hoje não vou apresentar por isso, por isso Troquei de horário e tal Porque aí a família fica tranquila Perfeito Tem um ouvinte na linha aqui Conversar com a Cristina Vieira 32 23 0600 Bom dia Bom dia Bom dia, quem fala? É Cristiano de Caxeirinha Tudo bem, Cristiano? Tudo bem Eu queria perguntar para a Cris Vieira Boa noite, Cris Vieira, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? É, tudo Eu sei que algumas das apresentadoras dos telejornais da RBS Como a Luzia Zanqueta, por exemplo Ela foi modelo e algumas outras também foram Eu gostaria de saber se tu também seguiu essa carreira como modelo Ou se pretende, né? Não é? Em algum momento? Não, não fui modelo, não Não tive essa experiência Até tive algumas oportunidades Porque eu sou do interior, sou de Dom Pedrito De concorrer, algumas coisas Mas nunca gostei, assim, muito dessa Eu não pensou num dia assim que você está falando Não, eu até fiz uma época Um book, fiz um trabalho Mas, mais assim Eu já morava aqui em Porto Alegre Foi assim, eu fiz um trabalho que o outro Juntei um dinheiro e fui viajar, sabe? Mas não foi, assim, uma carreira que nunca me fascinou Até porque eu também dançava, eu era bailarina E isso me tomava muito tempo E quem quer ser modelo, quer se dedicar pra isso Tem que dedicar um tempo longo de preparação Tem que ter um tempo disponível pra ficar nos testes Não é só uma vida glamourosa Não é só uma vida glamourosa Então isso, assim, serviu um período muito rápido, assim Só pra eu ganhar um dinheirinho Mas não é o que... não foi o que me motivou, não Perfeito, Cristiano? Eu sei, tô respondido e satisfeito Um abraço, Cristiano Um abraço, boa noite Boa noite pra você Falou da dança, né, Cristina Vieira Eu sei que você tem uma relação muito próxima com a dança É uma grande paixão Como é que foi esse teu trabalho de dança? Olha, eu comecei a dançar Quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos de idade E fui fazendo aquele balé de criança e tal Sem saber se eu realmente ia continuar ou não Daí quando chega na adolescência Que é aquele momento crucial Segue, não segue Eu resolvi seguir E lá em Dom Pedrito fazia parte de grupos E quando eu vim morar em Porto Alegre, isso em 92 Eu entrei num grupo aqui em Porto Alegre O Transforma Que é um grupo que viajava Um grupo profissional E eu tentei sempre conciliar o estudo, né Com a dança Era dança moderna, jazz Eu dancei balé, jazz, dança contemporânea Balé clássico Balé clássico E por um bom tempo da minha vida Eu fiquei na dúvida Será que sigo essa carreira ou não? Mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente Viver da arte é bem complicado E também eu sempre tive a paixão pelo jornalismo Então chegou um momento que eu tive que decidir E eu tentei conciliar Eu dancei um bom tempo ainda Sendo jornalista Mas depois eu tive que largar Porque a dança também exige muito Ensaio, dedicação, viagens E com o jornalismo Trabalhando fim de semana Trabalhando muito Mas só tem a gente ali na tela Não sabe o que vem antes e o que vem depois Agora, Cris, para manter a fórmula Você é super magra A pessoa já até Pergunta do Cristiano tem a ver com isso Mas dá tempo de malhar Ou sempre foi assim Ou tem a ver ainda com a dança que tu fazias? Olha, eu tentei já várias coisas depois da dança Porque a vida inteira eu só dancei Nunca fazia musculação Outro tipo de exercício A dança já é um bom exercício Mas eu nunca tive essa paciência para a academia Já várias vezes já entrei em academia Fiz musculação Parei, voltei E acabei nunca gostando assim De continuar Mas atualmente eu faço pilates Que é o que tem me... E é bom, né? É ótimo, é ótimo É bom para a coluna também Para a postura A gente passa muito tempo sentado Cris, tem mais um ouvinte na linha Conversando com a Cris Vieira Cristiana Vieira, jornalista Apresentadora do LBS Notícias Que é a nossa prata da casa de hoje 32, 17, 16, 10 Bom dia Bom dia Quem fala? Aqui é o Roger Tudo bem, Sarah? Tudo bem, Roger Está falando de onde? Eu estou falando de Porto Alegre Eu me encontro no meu local de trabalho Perfeito, Roger Boa noite, Cristina Oi, Roger Boa noite para você Eu tenho uma pergunta para ti De cunho político internacional Político internacional? Meu Deus Como você vê essa questão toda do Irã E bloqueio agora econômico Não é mais de nejar Ah, eu gostaria de saber a tua opinião E se você De certa forma Eu vou te condicionar um pouco, tá? Mas deixa eu perguntar uma coisa Mas por que uma pergunta nesse sentido? Por que o Irã Nesse momento Que a gente está conversando Sobre a vida da Cris? Curiosidade minha Mas a questão toda É que eu gostaria de saber Uma opinião dela Como uma pessoa culta E como ela disse Ela debute notícias Então eu gostaria de saber Uma opinião dela Porque a gente como espectador Tem uma certa opinião Mas ela por estar mais embasada Nesse contexto Eu gostaria de saber Porque ela também é uma formadora de opinião Tirando que a gente Na verdade O RBS Notícias Não dá notícias sobre o Irã Isso normalmente Vem através de uma nacional Mas Rogério Obrigada pela tua participação Meu querido Vamos ouvir então A resposta pelo rádio Tá bom? Um abraço Um abraço Cris Não precisa ter opinião Necessariamente sobre o Irã Porque você vai fazer Não, eu entendo Porque a gente está no jornalismo Claro que a gente acompanha Todas as notícias internacionais Mesmo que a gente não faça Mas é difícil opinar Porque a gente sabe Que essa questão do Irã É muito delicada E a gente sabe aí Que tem tudo Envolve toda a questão de religião Sabe que hoje Ontem ainda eu li Agora nós já estamos na sexta Hoje nós estamos no sábado Eu lia sobre Como a questão religiosa Se tornou o novo racismo Porque hoje Ninguém mais discute racismo Todo mundo sabe Que não existe Claro que se discute Mas já é Favas contadas Que isso é uma coisa Que não se deve acontecer Agora A questão religiosa O preconceito religioso A todos Não só Ao muçulmano Ao judeu também E outras religiões Histórico isso também E ainda há quem Quem defenda Ainda há quem olha As coisas com esse viés O próprio Armajanejado É uma pessoa que usa isso Muito a seu favor Como política Sim Com extremismo Com radicalismo Que isso é o mais grave Porque nada contra Religião nenhuma Só que se isso for usado Para esse lado Para destruir vidas Para ser realmente Uma coisa radical Para manipular Porque manipular Politicamente através da religião É muito complicado É muito complicado É o radicalismo Que de qualquer maneira Sempre é grave É verdade Resposta para o Roger De Porto Alegre Esperava que fossem A gente perguntar sobre isso A gente espera tudo Se não de contas A gente é jornalista Acompanhar A gente acompanha Não necessariamente A gente tem uma opinião formada Deixa eu aproveitar E te perguntar Sobre essa participação do Roger Me lembrou Alguma coisa que acontece Aqui também As pessoas acham Que a gente sabe sobre tudo E tem opinião sobre tudo A gente tem obrigação De ler Acompanhar tudo Nessa área De saber tudo O que está acontecendo Por menos saber Mais ou menos O que está acontecendo Não tem como saber Tudo o que está acontecendo Não tem Porque a gente é generalista A gente sabe um pouco De cada coisa Tem a diferença Entre os jornalistas Especializados Como jornalistas Que só cobrem internacional Jornalistas Que só cobram esporte A área ambiental Política Esses jornalistas Eles têm uma visão Mais aprofundada Mas a gente Você Ou no meu caso Também que a gente trabalha Quem assiste o Ribeiro de Notícias Vê cultura Esporte Política Polícia Notícias locais Notícias locais Então a gente tem que estar Assim por dentro Um pouco de tudo Né Agora O jornalista especializado Esse sim Consegue se aprofundar Ah, na TV Vocês recebem muitos Pides Ah, vocês não falam De tal assunto As pessoas conseguem entender Qual é a abrangência Do RBS Notícias E da Da RBS TV Dentro do Rio Grande do Sul Às vezes eles confundem as coisas É que o RBS Notícias Ele é um espaço pequeno Para cobrir todo O Rio Grande do Sul Né Então Muitas vezes A gente não consegue Dar Nos blocos Estados Que são dois Né O primeiro E o último bloco Tudo que deveria estar Então às vezes O que não tem espaço A gente pede que a praça Que cada região Dê no seu bloco local Mas a gente recebe sim Muita gente Por que que não cobriram isso Por que que não cobriram aquilo O editor-chefe Que é o Eloy Zorzetto Ele tem um desafio enorme Assim De selecionar O que que Naquele dia Vai estar no jornal Tem mais ouvinte na linha? Cris Vieira Tá respondendo tudo Você está indo muito bem aqui 3217 1610 Bom dia Boa noite Oi, quem fala? Luiz Carlos De onde você fala Luiz Carlos? Eu falo do meu trabalho Olha Luiz Eu sou teu fã E segundo Eu fui porteiro Da Cristina É uma pessoa educada Simples Humana E eu tenho um respeito Muito grande Ela por profissionalismo Como pessoa Luiz Você está falando de Porto Alegre? De Porto Alegre Olha que coisa boa Eu trabalhei na portaria Da família dela Não vou dizer onde Porque questões Claro Ela sabe Então eu tenho Uma admiração muito grande Pela família dela Porto Alegre É uma pessoa assim Nem parece que É uma jornalista É simples E a gente tem uma admiração Muito grande Oi Luiz Carlos Tudo bem Luiz Carlos Obrigada viu Muito obrigada Não é isso Não Eu tenho Não estou mais trabalhando No lá E tem outro lugar Mas aí eu me lembrei E eu te digo Indo aí De uns dias Tu está lá Com certeza Na Globo Obrigada Luiz Carlos Muito obrigada mesmo A segunda foi A primeira Sara Ah tá bom Eu te perdoo então Oi querida Mas hoje Hoje te dedica Só a Cris Aqui que ela merece Não Mas tu também merece Sara Porque tu é polonesa Eu também sou polonesa Por isso Ah tá bom Então tá Um beijo grande pra você Boa noite Não é bem polonesa É russo Mas é tudo junto Obrigada Luiz Carlos Algumas participações O Renan Dizendo que a tua voz É diferente no rádio Da TV Porque ele não imaginaria Que tu está achando Muito diferente Ele quer saber Qual é o teu hobby O que tu faz fora do trabalho Bom Não sobra muito tempo A gente tem uma rotina Lá de oito horas de trabalho Então em alguns dias Eu consigo fazer o pilates Ou dar uma caminhada Alguma coisa assim Faço aula de inglês E assim eu vou levando No fim de semana Tento ir ao cinema Ou as vezes Ficar em casa Vendo um filminho Vendo um programa de TV Lendo Essa leitura Às vezes a gente não consegue Às vezes a gente não consegue Um livro que não tem a ver Com o trabalho É difícil né Porque a gente Acontece Chega em casa Liga a TV Fica vendo o noticiário Fica na internet também Como a internet Tem que tirar Do tempo da gente De leitura né Aí na hora que vai Pra dormir Tenta ler Uma página, duas Daí já vem o sono Quando a gente não está Com a TV no quarto Exatamente Tem que tirar Às vezes a gente fica indignada Bom também tem mais perguntas Aqui pelo Twitter A Juliane Rocha Pergunta o seguinte Essa semana Todo mundo viu A situação da menina Aquela menina Acho que era da Esparta TV Ou da Acho que era Que foi Enfim Era uma apresentadora No meio da apresentação Ao vivo Ela queria estender a mão Pra um rapaz Que era deficiente Visual Deve ter visto Esse vídeo né E na verdade Quem é jornalista Acho que ficou mais constrangido Porque Acho que a gente está Sempre Suscetando né A gente está sempre Correndo esse risco Ainda mais ao vivo né Sara E a Cris A Juliane pergunta pra Cris Você já passou por uma situação assim Olha Ainda bem Até hoje Eu nunca passei por Nenhuma situação semelhante Né Ao que a colega Do Esparta TV passou Não lembro agora Assim de alguma coisa Mas eu acho que Se eu tivesse passado Por uma coisa grave Assim Porque Não deixou de ser grave Apesar da gente saber Que foi sem querer Claro né Que foi Aquela coisa Do ao vivo ali Quando a gente vê Foi Mas ainda bem Até hoje Eu não passei por isso Pois é Nossa É constrangedor Aquela Aquele filme Não trata isso Pro deficiente visual não Porque ele está ali né Não sabe o que está acontecendo Mas pra ela Ficou muito complicado A gente vê que ela tenta voltar Depois E agora Nos dias de hoje Com a internet Nessa área Tudo vai pro Youtube Não tem Ninguém mais escapa Bom olha aqui Também 32 17 16 10 Bom dia Bom dia Quem fala É o Ângelo De onde é que você fala Ângelo Aqui de Porto Alegre mesmo Tudo bem Ângelo Tudo bem Diga Não Eu só queria dizer Que eu sou muito fã Teu viu Cristina Obrigada E também Todos os dias Fico explorando Sabe Ansiosamente O horário do jornal Pra te assistir E eu gosto muito Sabe E Ângelo Você presta atenção Nas notícias também Ângelo Ah claro Ai Ângelo Obrigada viu Muito obrigada Pela audiência É muito bom A gente poder conversar Com as pessoas Porque a gente fica No telejornal Muito distante Das pessoas Porque não é como rádio Que tem essa abertura Então por isso também Que eu gostei muito Do convite Porque poder ter Esse retorno Das pessoas E também a gente Poder dar algumas respostas Obrigada viu Ângelo Tá legal Um abraço Ângelo Um abraço Um beijo pra vocês Você é de Dom Pedrito Você fica quanto tempo lá? Eu nasci lá Minha família toda é de lá Eu vim pra cá Aos 16 anos Em 92 Pra ainda no colégio Daí fiz Segundo e terceiro Ano do segundo grau Aqui Depois fiz vestibular Fiz a faculdade Na Famecos E Volta ainda pra lá? Como é que é? Eu vou de vez em quando Porque minha família mora lá Meus pais vêm com frequência Mas eu tenho meus avós Meus amigos lá E não vou tanto Quanto eu gostaria Porque é longe É longe né São 5 horas 6 E de ônibus São umas 6 horas de viagem É do lado Passando um pouco De Bagé Entre Bagé E Santana do Livramento Se a gente já foi de ônibus A Santana do Livramento Eu passei por Bagé Não sei como Passei É longe Eu tô pedrito E fui indo né Eu tenho um carinho enorme Pela cidade né A minha cidade Apesar de não conseguir Ir pra lá Como eu gostaria Você sempre cita ela né Sempre diz Ah só de Dom Pedrito Só de Dom Pedrito E como é que tá agora? As raízes da gente São fundamentais né Então hoje tava Tá meio triste Hoje Ontem sexta Meio triste Meio feliz Brasil fora Mas Uruguai Indo pras cabeças né É verdade né Infelizmente o Brasil Depois daquele primeiro tempo ali Que deu um pouco de esperança Mas de tarde Eu torci bastante pro Uruguai Fiquei dividida Sara confesso Porque eu também tenho um carinho Pelos africanos E era um jogo assim O único time da África Que ainda tinha alguma esperança Mas eles não mereceram Depois daquele finalzinho ali Da provocação Que erraram pena E tal Que coisa né Que jogo sofrido Foi apesar de não ter tanta técnica Quanto os outros times Estão mostrando raça né Que eu acho que Uma coisa do camiseta né Que a gente sentia falta também Aqui no Brasil né Que fez uma Foi bonita a vitória hoje Foi linda né Foi linda Imagina a festa lá em Ribeira hoje Em Ribeira E daqui a pouquinho A gente vai fazer contato também Com o Montevidéu Onde tá o Diogo Oliveira Repórter da Zero Hora Que deve estar no meio da festa também Gente a gente vai pro intervalo Tem o Notícia na Hora Certa E a Cristina Vieira Jornalista Apresentadora da RBS Notícias Nossa prata da casa de hoje Segue com a gente Então você pode ligar daqui a pouquinho Participar pelo Twitter Pelo Torpedo Aqui 49207 A palavra Brasil Em seguida a sua mensagem Trai umas perguntas sobre Algumas questões da Rede Globo Gente eu não tenho como Responder isso pra vocês É que essas Essas questões de promoções Tem que ser justamente com A Rede Globo É que a gente é afiliado Mas é a Rádio Galo É totalmente independente Totalmente independente Vamos pro intervalo Vamos ao som de mais música A Cris Vieira Que tá fazendo a seleção musical Dessa madrugada Daqui a pouquinho Tem mais Prato da Casa Uma hora Oito minutos Dezenove graus É a temperatura Estamos de volta Com o Brasil Na madrugada E hoje tem Prata da Casa Tá conosco Cristina Vieira Jornalista Apresentadora Do RBS Notícias Começou aqui Na Rádio Gaúcha Há 14 anos Né Cris? Há 14 anos Nossa Tô 6 já no programa também O tempo passa O tempo passa rápido Passa Que coisa Assim Estou há 10 anos Na TV já Assim Contando desde o tempo Da TV Com É muito tempo Só que parece Que foi ontem Começou junto Com a TV Com Praticamente Então né Não A TV Com Tem 15 anos É verdade É verdade Bom Pessoal pode participar também Telefones à disposição Ou não Estamos à disposição Quem é que a gente vai botar no ar agora É Quem é que tá Como é que é Tem Eu vou ser Ah Ouvinte Tá Então daqui a pouquinho A gente tem o Diogo Olivier Lá De Montevidal Daqui a pouquinho Temos também A participação da Laurinha Medina Né A Laura Medina Que tem sempre traz os destaques Do Vida e Saúde Hoje é RBS TV em peso aqui Né Cris Mas tem ouvinte na linha Vamos ver Quer conversar Trinta e dois dezessete Meia oito Trinta e um Trinta e dois Vinte e três Zero meia zero zero E trinta e dois Dezessete Dezesseis Dez Não caiu Mas eu me perdi aqui também Não sabia mais Se era ouvinte Se pode participar Através do Torpedo Quatro nove Duzentos e sete A palavra Brasil E em seguida A sua mensagem Ouvinte Trinta e dois Dezessete Dezesseis Dez Bom dia Bom dia Sara Quem fala É Carlos Silveira Carlos você tá falando De onde Porto Alegre Porto Alegre Carlos vou lhe pedir A gentileza De falar um pouquinho Mais alto Pois não Ah melhorou Melhorou Tá Sara Oi Já que vocês são Duas jornalistas Brilhantes Hum E nós todo dia passamos Não pela segurança Mas pela insegurança Eu acho que cada dia mais Precisa ser comentado Analisado Debatido O que vocês acharem Que devam fazer Hum E eu por exemplo Sara Acaba a minha filha De me telefonar E foi tomado o carro dela Com arma Com essas coisas todas Ah levaram o carro Da tua filha Carlos Levaram Dá placa pra gente Pra gente já divulgar Pode dar no ar Oi Posso dar Pode Só não dá teu telefone Pra evitar que te passe um trote Mas dá a placa do teu carro E as características É É uma Uma Mitsubishi Parregero TR4 Hum Cor marinho Perfeito Placa INY 9703 INY 9703 Cara A coisa tá ficando assim É Complicada Desmoralizante já Tua filha tá bem Carlos Tá graças a Deus Tá bem Tá bem Ela e o namorado Assustados Claro Mas estão bem Nervosos Mulher Nessa Eu acho que qualquer um Fica nesse momento Né Uma Mitsubishi Pajero Né É Uma Mitsubishi Pajero TR4 Pajero tá Com certeza E não tem como não ficar assustado Realmente Eu entendo bem Que a família do Carlos Defe tá passando agora Bom Mas tá aqui Vamos divulgar Pelo menos tá todo mundo bem De repente O importante é que tá todo mundo bem Né É verdade É verdade Passar uma linha Passar uma linha conosco Laura Medina Com os destaques do Vida e Saúde Desse sábado Laurinha Bom dia Bom dia Sara Bom dia Cris Oi Laura Bom dia Rodei a Cris de vocês hoje Ah eu já tava ouvindo Pois é Então No Vida e Saúde Desse sábado A gente faz um programa especial Sobre tecnologia Afinal de contas Né Hoje O mundo virtual É o É cada vez mais É o que a gente É Faz e trabalha Então Eu Por exemplo Que sou mãe de um adolescente Que tem um filho que fica Algum tempo Na frente do computador Me preocupo com isso Conversei com o psiquiatra O Daniel Spitzer Que é especialista Em infância e adolescente Ele é muito bom né Ele já conversou com a gente aqui Algumas vezes Também muito bom Não Ele é ótimo E faz um trabalho Bem dentro dessa área Focado Nessa área Da internet Dos jogos eletrônicos Então nós conversamos Justamente sobre isso né Pra orientar os pais Que estão preocupados Com os filhos Que passam muito tempo Na frente do computador É É muito interessante O que ele coloca Né Porque realmente É uma nova perspectiva Assim né Os pais Que muitas vezes Se colocam De uma forma preconceituosa Acabam se afastando Ainda mais Dos seus filhos Então se discute Muito isso Como Trabalhar isso Com os filhos A gente também mostra Nesse programa especial Sobre tecnologia Os modernos Equipamentos Que ajudam os médicos Na hora de realizar exames Do pré-natal Isabel Ferrari É claro que está Tudo técnico Estão muito tecnológicas Nesse sábado Estão muito modernas Estão muito modernas Tem também um tratamento Isso é bárbaro É um tratamento Ainda novo no Brasil Já é realizado Há algum tempo Nos Estados Unidos Mas é um tratamento De fisioterapia Que usa o videogame No I Na reabilitação De pacientes Com problemas Ortopédicos E neurológicos E é bem interessante Assim Esse trabalho Aqui em Porto Alegre Já tem no Brasil Mas ainda é novo Né Vai É a tendência No trabalho Dentro da fisioterapia E a gente mostra também Uma turma Que já passou Dos 60 anos É E está A mil Pela internet É um trabalho Um projeto Desenvolvido dentro Da URSS Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul Chama-se Maturidade Virtual Em que eles orientam E aí Essa turma Está navegando E se aproximando Dos jovens Né Porque eles É tudo muito rápido A gente acha Que já sabe Mas não sabe Porque já veio algo novo Ou nos jogos eletrônicos Ou dentro dessas Redes sociais Então, claro O pessoal que é jovem Está muito À frente De quem Já é mais velho Mas É verdade Uma hora chega Né Em alguns momentos bate Uma coisa parecida É, não Tem um momento que chega Mas é interessante isso E o Daniel Você fala muito bem Sobre isso, né A gente acha Que já está sabendo E aí Essa é a preocupação Dos pais E eles já estão Com alguma coisa nova E tu está sempre Buscando Assim É muito rápido, né É Esse É Esse mundo virtual Esses jogos eletrônicos E tudo isso É isso aí Maturidade É isso aí O que mais vai ser É isso aí Está bem recheado Esse programa Nesse sábado Oito da manhã Oito da manhã Está dando cedinho Amanhã Estão cedinho, né Então tá E vou só dar um último Aviso que é o nosso Último final de semana De Filhoche de Cruz Credo Vou aproveitar Ah, tá bom Eu já vi Você tem que olhar também Pessoal É muito bom Eu já vi o espetáculo, Cris Já É muito bom, né É sábado e domingo Então às quatro horas da tarde No teatro de câmera Encerramos a temporada Agora não voltamos mais Para o teatro Não, não Mas daqui a pouquinho Outro momento De repente Termos de câmera Pô, pra perto Beijo, grande Laura Beijo, grande Laura Ela tem muitas habilidades Ela é, né É incrivelmente habilidade Ela é muito boa Já viu ela na peça, né É impressionante Ela toma conta do papo E isso mostra como também A questão assim da arte Ajuda no jornalismo, né É verdade, né É verdade Eu, por exemplo, adoraria cantar, né Você não canta Vá, você tem, sabe Olha, Cris Esses dias Daqui a pouco os ouvintes vão pedir Uma música Não, mas eles pedem Para não sacanear, né Eles pedem Esses dias eu achei que estava fechado o microfone Para você cantar Michael Jackson Aqui Passei até o final do programa Respondendo Corneta O Augusto lembrando, né Tem Ah, peraí Falando em corneta Festa, né Estamos tristes aqui no Brasil Estamos, mas sei lá Daqui a quatro anos Tem Copa aqui no Brasil Mas Montevidéu Nesse momento Deve estar uma loucura E De maneira merecida Porque foi sofrido esse jogo Né, Diogo Oliveira Oi Boa noite, Sara Boa noite, Cris Boa noite, Diogo Tudo jóia Olha, foi exatamente isso Exatamente como tu dissesse Ainda existe Há muitas pessoas na rua Fazendo festa Claro que agora menos, né Já tem um bom tempo Em relação ao jogo Mas Há pouco tempo Eu dei uma Uma caminhada Ali pela 18 de julho Até onde eu estou É perto Da 18 de julho E dá pra ver Muitos torcedores ainda Festejando Os uruguaios parecem que não Nem acreditam No que aconteceu Neste dia com eles aqui É uma É uma celebração nacional A gente falava ontem Né, Sara Tu mesmo referiste Que o Uruguai é um país Assim que Tem uma certa imagem Assim de um país De aposentados De jubilados Como eles dizem Mas o que tinha De jovens Hoje assistindo o jogo Na Praça da Independência Que foi onde se colocou Um telão gigante Mais ou menos Quanta gente ali, Diogo É difícil de calcular Mas assim Se imaginava que Pelo menos ali Umas 30, 40 mil pessoas Sim, que loucura Agora depois da festa Depois da classificação Maluca, né Daquela loucura Abençoada Do Louco Abreu Naquele pênalti doido Lá que ele resolveu Bater no sinal Mas era cavadinho O que foi aquilo De um louco Que nem o melhor Se ele erra Aquele pênalti Imagina o que Tarei dizendo dele agora Mas ele é Louco Abreu É Louco Abreu, né Que olhou pra aquela bola Parecia que ele tava Batendo um pênalti No quintal de casa, né É, aliás Um tipo de loucura Que nenhum Uma loucura Uma irresponsabilidade Assim, digamos Abençoada Que nenhum jogador brasileiro Teve nessa cota Talvez tenha faltado Um pouco pra gente Pode ser o que tenha Faltado mesmo, né É que tem que ter Muita segurança Pra fazer aquilo, né E hoje que a gente Viu no jogo do Brasil Foi essa Soltaram e não conseguiram voltar É, o Brasil Foi um pouco burocrático Mas com relação A festa aqui Eu ia dizer o seguinte Que as autoridades Não conseguem Não conseguiam Estimar o número de pessoas Que estavam nas ruas Logo depois da classificação Porque era tanta gente Em todos os lugares De Montevidéu Em todos os cantos Assim que pudesse Ter alguma aglomeração Havia muitos torcedores Havia muitos torcedores Parecia que todos Foram pra rua Logo depois Da classificação Muita emoção Muito choro Como é que estava Essa parte da emoção? Olha Eu vi de tudo Ali, né Eu confesso Que, olha Tenho alguma experiência Nesse tipo De cobertura Eu fui repórter De política Há muito tempo Vi coisas emocionantes Assim, na época Do impeachment A juventude brasileira Indo às ruas Pra defender o seu país Pra tentar um país melhor É algo muito emocionante A gente ver Agora, algo parecido Com isso aqui Que eu vi nesses dias Eu não me recordo De ter visto Porque é algo assim Como é importante Pra identidade do país Pra reforçar isso Um país que está Vivendo momentos Tão difíceis Assim, nos últimos anos Eles nem esperavam chegar Onde estão chegando Né, Diogo De jeito Eles esperavam estar na Copa Né Aquela final do argentino Aquela classificação Foi tão difícil Né Foi na repescagem Claro, meu Deus Diogo, eu lhe invejo De uma maneira boa E eu sei que Pra você também Está sendo um momento Muito bom Como é que foi a tua Torcida, Diogo? Vamos perguntar um pouquinho Agora entregar o jornalista Estava torcendo também Pelo Uruguai, né? Ah, não tem como Sabe Quem Um ser humano Que fica Absolutamente imune A celebração Que os uruguaios Fizeram Pela sua seleção Não dá nem Pra compreender Deve ser meio doente Não é um bom jornalista É uma coisa realmente Muito emocionante Porque exatamente Como a Cris Estava dizendo A Celeste Como eles chamam aqui Ela transcende o futebol E ela é praticamente O país Ela é olímpica Porque vem da Olimpíada Então É uma coisa impressionante É É algo bem Assim Transcendental E pra um país Que realmente Tem esse problema De não ter muito futuro Dos jovens Não saberem O que vão fazer E de um país Que vive muito do passado De lembranças do passado E o futebol É uma ponte interessante Pra isso Hoje A gente viu na rua Jovens Adolescentes Todos pintados Com o solzinho amarelo No olho esquerdo Com as cores Da bandeira do Uruguai Fazendo uma festa Que antes eles só Conheciam por histórias Ou do bisavô Da Copa de 1930 Ou dos avós Da Copa de 50 Então foi uma celebração Os jornalistas Todos aqui As coberturas de rádio De TV Depois do jogo Apontam o que aconteceu Hoje Lá na África Como o maior Fato esportivo Do Uruguai Desde a Copa de 50 Até hoje A referência Era a Copa de 70 40 anos atrás Quando o Uruguai Foi semifinalista Mas agora não Por tudo que aconteceu Hoje A forma como A classificação se deu Com aquele heroísmo Com o envolvimento Do país Dramaticamente O país parou literalmente E foi dramático Aquele final Imagina aquele momento O último minuto Da prorrogação Aquele pênalti A tensão Das pessoas Na rua Eu vi de tudo A Sarah perguntava Quando aconteceu O gol do Louco Abreu Eu vi de tudo Ali na rua Ali na Praça da Independência Eu vi Especialmente os adolescentes Os jovens Atirados ao chão Chorando Namorados Se abraçando E aí A Sarah conhece bem A Praça da Independência Tem o monumento A Artigas Enorme ali A tela estava Estava logo abaixo Como se o Artigas Estivesse escoltando Ali os Os jogadores No telão Vários prédios Antigos em volta E teve chuva De papel picado Foi assim Um motor de filme Como vários jornalistas É onde eles também Comemoram as eleições Porque o Palácio Da Presidência Está ali junto Ali ao lado Exatamente Gente que beleza Eu estava vendo o jogo Junto também Um grupo de Uruguais Aqui no Paris Jaléu Sur E gente Era uma choradeira Era uma gritaria Claro que a gente também Eu tentei não gritar Tanto já tinha gritado No jogo do Brasil Então Voz É o meu instrumento De trabalho aqui Mas não tem como Não ver Mas esses Uruguais Que estão longe Da sua pátria Por questões econômicas E políticas A gente sabe Que mais da metade Dos jovens Muito mais que a metade Dos jovens Nas últimas décadas Nas últimas duas décadas Saíram do Uruguai Por questões econômicas Não tinha mais trabalho Não tinha como eles se desenvolverem Então essas pessoas Que estão fora Vendo o seu país Nossa Dá um arrepio Patriotismo muito forte Imagina uma mobilização Agora para o jogo de terça Sim Continua aí De amor Continua Olha só Vontade de visitar Vamos levar todo mundo Para o pessoal do Brasil A madrugada Eu a Cris Vamos visitar o Diogo Oliveira Poxa Vou virar um Uruguai Inclusive no No torço de amanhã Ou de hoje Da zero hora de hoje Eu termino Dando que deu uma vontade Imensa de ser Uruguai Hoje Deve ser muito bom Ser Uruguai Hoje Pelo que o país viveu Interamente Deve ter sido realmente Muito bom Buenas noches Diogo Graças Graças por tudo Ai Graças Graças Por tudo Diogo querido Um beijo grande Para você Acho que a gente volta A conversar ainda Por esse final de semana Tá bom Tá joia Quando tu quiseres Um abraço Um abraço Um bom trabalho Para você aí Um abraço Cris Cris Que legal isso Que boa Essa alegria Isso que o Diogo Falou Da emoção Do jornalista Tem gente que diz Não temos que Vocês tem que ser Completamente isentos A isenção Na tua opinião Como jornalista Ela É uma isenção De emoções Ou ela É um exercício No qual também Tem que se lidar Com a emoção Tem que se lidar Com a emoção Por mais que Algum Algumas notícias Algum tipo de notícia A gente já esteja Mais familiarizado Porque a gente acaba Trabalhando todo dia É um exercício Sempre Porque Sempre a gente Pensa que aquela notícia Vai mexer com alguém Ela vai mexer com A emoção Com o sentimento De alguém Com o interesse De alguém E isso é difícil A gente lidar Assim Ah É mais uma Mais um fato Que aconteceu A gente sempre tem que pensar Que aquilo Pode estar influenciando A vida de alguém Mudando a vida de alguém Então É um exercício diário Nem sempre A gente consegue Assim Separar Claro que a gente Acaba tendo que separar Por uma questão De profissionalismo Mas às vezes É bem complicado É verdade Tem mais ouvinte na linha 32171610 Bom dia Bom dia Sara Quem fala? É a Dilson A Dilson? Sim A Dilson Eu preciso que você fale Um pouquinho mais alto E eu também preciso Um pouquinho de mais De retorno do Dilson Acho que daí a gente Consegue ouvir ele bem Você está falando de onde A Dilson? É a Alvorada Alvorada E aí meu amigo? Tudo bom? Tudo bom Eu tenho uma pergunta Para a Cristina Fala Dilson Tudo bem? Tudo Chegou a trabalhar Na Rádio Sulina Ou na Rádio Pacaraí? Olha Boa pergunta Dilson Porque eu vou revelar Um segredinho aqui Não tem Nem tão segredo assim Mas quando eu era A Rádio Sulina A Rádio Sulina e o Pacaraí São as rádios lá de Lumpodridas A Rádio Sulina É da Rádio Lucha Sá Exatamente E quando eu era criança Até porque um dos meus tios lá É um dos donos da rádio Eu e mais uma prima minha A gente tinha um programa infantil Na Rádio Sulina Foi a minha gravação disso Foi a minha gravação disso? Eu acho que não Sara Até onde eu busquei isso Melhor não ouvir Como é que é esse programa? Quantos anos vocês tinham? A gente tinha Deixa eu me lembrar Acho que uns nove Dez anos de idade Uns dez Acho que no máximo onze Era quinta série Por ali O que vocês tocaram? Assim A gente que inventou O projeto pra ele Pro meu tio esse Que até hoje trabalha lá E daí a gente pediu Que a gente gostaria De ter um programa infantil Que horas era esse programa? Era um programa no sábado de tarde Que era assim Eu não imaginava Aos dez anos de idade Que eu Sem saber Eu estava produzindo Um programa de rádio Porque a gente colocava Músicas infantis Colocava xuxa Certo, né? É, sabe que eu acho que Que tinha Era música de novela, sabe? Tá, era aquele momento já Que começa a descobrir Não, mas a gente A gente pensava Olha só Sabe, a gente Nós mesmos Tínhamos as ideias E a gente pensava Que a gente tinha Que agradar públicos diferentes Então a gente colocava A historinha infantil A gente colocava Música de novela A gente chamava Alguém pra fazer entrevista Que genial Isso, que bárbaro Olha aí, Adilson O que você conseguiu, Adilson? Foi uma experiência Mas foi um período curto Depois veio a adolescência Assim, a gente já ficou Mais constrangida E a gente parou Com a experiência Você é de Dom Pedrito e Adilson? Sou, sou de lá Eu moro aqui já faz uns 20 anos E você lembra desse programa Da criança? Eu só não me lembro Que ano foi isso Olha Você lembra? Você ouvia o programa? É, eu não estou bem lembrado É que o programa não durou muito tempo Não, a gente tinha uma No início Tínhamos uma apresentadora Que fazia junto Até porque eram duas crianças Mas depois Por um período Ficamos só as duas Apresentando o programa Era um sucesso A gente fazia sorteio de brindes E foi divertido E foi engraçado Porque daí eu fiz esse programa A gente também escrevia Uma coluna no jornal Só coisas infantis Era com historinhas Depois Eu parei com essa Com essa brincadeira E deixei esse lado Jornalístico de lado E só fui Resgatá-lo Já no momento De fazer vestibular Foi uma experiência curta Mas serviu para Nossa De certa forma Plantar uma sementinha Adilson, obrigada Por sua participação Obrigado Obrigado, digo eu Obrigada Vai ter entrevistadora Obrigada pela pergunta Obrigada, Adilson Tá bom Boa noite pra você Falei aqui O João Pancinha Participando Os Homens de Perto 2 Que estão no Twitter Também acompanhando Tem Homens de Perto 2 Já viu Homens de Perto 1 O 1 sim O 2 O 2 começa agora Final do mês Tá muito divertido Um beijo para os Só imagina Andressa Vargas Aqui também A Juliane O Márcio Justo A Andressa pergunta O seguinte pra você Ela diz que Ela tá quase convencida De torcer pelo Uruguai Tá lá em Santa Maria A Andressa Ela quer saber Se teve alguma Influência tua No jornalismo Por exemplo Quais são as tuas Referências no jornalismo Um beijo primeiro Pra Andressa Que é uma grande amiga Nossa do Twitter Não conheço A Andressa pessoalmente Mas a gente acaba Já se sentindo amiga dela Né Sara Olha assim Eu tenho alguns Não tenho assim Alguém que eu diga Assim Ah eu quero ser Como aquela pessoa Porque eu acho que cada um Tem que buscar As suas individualidades Né Mas claro que eu admiro Fátima Bernardes William Wack Marcelo Canelas É um repórter Que eu recomendo Assim Quem estuda jornalismo Gosta de jornalismo É um texto de TV Muito Maravilhoso Pela simplicidade E tem muitos nomes Que eu poderia citar Mas eu acho que Essas referências Assim São boas Cristina Vieira Foi a nossa Prata da casa De hoje Não dá nem vontade Despedindo A gente tem que seguir A pauta aqui Cris Um prazer te receber Muito bom Conversar contigo Ai Sara Eu que agradeço Muito obrigada Pela oportunidade Obrigada As perguntas Dos ouvintes Muita gente também No Twitter Mandando alguns recadinhos Obrigada Porque é muito legal A gente fica na TV Cria uma certa distância Do público Então essa oportunidade Para mim É muito legal Quem quiser Mandar mais alguma pergunta No Twitter Cris B Vieira Ou então mandar aqui Para a Sara Que ela encaminha Para mim Com certeza A Valência Que a gente pode ir Quero dizer que admiro Muito o trabalho da Cris Um grande abraço A ela e muito sucesso Ai obrigada Um beijo Para ela também Vamos para o intervalo Ao som das músicas Escolhidas pela Cris Vieira Daqui a pouquinho Tem mais Brasil na Madrugada